A Guerra dos Sentidos Olá, bem-vindos à Guerra dos Sentidos Aqui mais uma vez convosco o Daniel Spencer e vamos continuar no TOC este sentido muito importante, TATO, que nós temos e estamos a falar de oito remédios simples hábitos simples e naturais que podem dar-nos saúde preventiva e evitar o consumo de remédios e drogas curativas com efeitos colaterais já falámos sobre a temperança moderação no consumo do que é bom e abstinência total das coisas negativas ou tóxicas ou do que é a causa de dependência já falámos sobre o exercício já falámos sobre o repouso vamos agora entrar na luz solar a luz solar é um fator muito importante para gozar de boa saúde ela não só fortalece o sistema imunológico ou imunitário como queiram dizer mata os germes e ajuda também a aumentar a nossa boa disposição como também é um elemento reconstrutor ajuda realmente a ter melhor descanso na reconstrução dos tecidos e na produção de melatonina para nós podermos descansar bem é importante porque ajuda a proteger a pele ou melhor a que a pele crie defesas desde que não entremos em excesso na exposição ao sol mas queremos que as pessoas entendam que viver num ambiente obscuro não sair e apanhar um pouco de banho de sol todas essas coisas com certeza não vão ser positivas elas vão incentivar vários tipos de problemas no futuro a osteoporose porque o sol vai ajudar na dinamização da absorção da vitamina D e outros problemas que nós podemos incorrer mas sem dúvida que também o sucesso não é aconselhável ele vai ressecar a nossa pele ele vai fazer-nos correr riscos dos cânceres de pele os melanomas e outros problemas que possam surgir ame mais a sua saúde do que os seus móveis muitas pessoas não querem deixar a luz solar entrar em casa porque não querem estragar a mobília mas é importante que a casa respire um ambiente iluminado claro que isso não substitui o sair à rua é muito melhor se não for uma situação indireta mas recebermos essa exposição direta com cuidado, com as devidas atenções ou em casos de demasiada exposição para além do normal usar os devidos protetores cada um deve compreender a sua tolerância pessoal claro que a pele mais escura poderá ter maior tolerância uma pele demasiado clara poderá não ter tanta tolerância e também é bom ir habituando a pele as pessoas às vezes vão para as férias e não preparam a sua pele passaram um ano inteiro quase sem sair ao sol e no primeiro dia de férias ficam seis horas ali e saem dali que nem uns camarões ou uns salmões fumados então temos que ter cuidado em saber também dozear estas coisas não pecar nem por excesso nem por escassez nunca deixar a pele queimar bruscamente eu também quero falar do próximo remédio eu chamo de remédios mas entendam o que estou a dizer as formas preventivas de estar que podem fazer-nos gozar de boa saúde preventiva o ar puro sim, eu sei que muitas pessoas podem dizer que o ar puro hoje é difícil estamos rodeados por gases, ácidos, sujidades, germes os problemas da camada do ozono ou ozónio mas há algumas dicas que podemos evitar que nos podem ajudar a estar num ambiente de ar menos poluído por exemplo as áreas úmidas ou blurentas há pessoas que deixam problemas em casa da umidade ou do blure que ficam por muito tempo e estas coisas podem afetar a nossa respiração e até acliar alguns tipos de alergias poeiras domésticas uma casa bem arejada mas também bem limpa evita muitos problemas com a respiração às vezes o ar interior poluído as pessoas podem ficar horas em ambientes pouco ventilados e isso com certeza que vai afetar a qualidade do ar mas há algumas coisas que embora não afetando a qualidade do ar podem afetar a nossa qualidade respiratória por exemplo usar roupas apertadas podem fazer com que você tenha uma cintura de princesa ou disfarçar aquela barriga para parecer que a musculatura está mais em evidência mas vão prejudicar por contraírem demasiado o diafragma que controla um pouco a questão da expansão e contração dos pulmões e está na base da nossa respiração e isto vai afetar a absorção de ar puro ou de ar com qualidade e quantidade suficiente para o nosso sistema respiratório uma postura deficiente pode ter o mesmo efeito às vezes as pessoas sentam-se todas tortas outras aprendem o estilo de um artista e gostam de manter umas poses mas estas coisas podem também contrair demasiado os pulmões ou o diafragma e prejudicar na nossa respiração uma coisa importante é saber respirar muitas pessoas inspiram e expiram pela boca mas a forma correta de inspirar será pelo nariz visto que o nariz tem uns pequenos cílios que vão filtrar muitas das impurezas que estão no ar e o percurso vai permitir que o ar seja aquecido ou esquentado como preferiria dizer até chegar ao interior do corpo para não haver um choque de temperatura tão grande isso vai melhorar a qualidade respiratória também é importante não inspirar a Tarzan muitas pessoas gostam de inspirar para a caixa toráxica superior e parecer que estão ali com um grande físico mas a forma melhor de inspirar se olhar para um recém-nascido vai ver que é isso que ele faz é para a parte inferior a área do diafragma portanto, pelo nariz inspirar pela boca a expirar e inspirar para a parte do diafragma a parte inferior da caixa toráxica não se esqueça de vez em quando é bom fazer uma pausa até recomendo àqueles que me estão a ouvir quem sabe colocar-se de pé não é? e inspira expira pelo nariz e para a parte inferior inspira expira às vezes quando inspiramos demasiado parece até que dá uma tonturazinha porque o oxigênio está diretamente ligado à questão da dinâmica mental e o acesso do oxigênio às células e à circulação e à mente ajuda-nos nos processos de dinamização mental então é normal como o cérebro não está habituado a receber tanto oxigênio é normal que ao inspirar profundamente possa às vezes causar uma tonturazinha use proteções em ambientes que possa haver contaminação ou que possa não estar tão limpo o ar não é? tão despoluído evite os edifícios muito fechados tenha plantas de interior atenção à inversão que algumas plantas fazem ou a maior parte até das que as pessoas usam de dióxido de carbónio e oxigênio durante a noite para não estarmos a consumir dióxido de carbónio fazer circular o ar fresco em casa se possível afastar-se dos ambientes concentrados das grandes cidades mudar-se mais para as periferias ou até quem sabe para o campo hoje em dia até é mais fácil com muitos empregos onde as pessoas podem trabalhar à distância e terem atenção aos elementos purificadores do ar as tempestades por exemplo depois de uma trovoada a despolarização do ar em relação às nossas células vai permitir uma melhoria da qualidade respiratória e também as chuvas fazem com que o ar fique mais aberto temos a questão da areia da água e da vegetação por isso quando as pessoas vão de férias elas voltam muito mais decoradas e com melhor saúde até a próxima sessão da guerra dos sentidos onde vamos continuar com estes remédios naturais um abraço de férias Legenda Adriana Zanotto